No dia 22 de maio de 2003 era inaugurada em Carlos Barbosa a Granja Tiqueleiro, que chega hoje aos 20 anos como referência na agroindustrialização de queijos na serra e se torna exemplo de como o trabalho da extensão rural é importante para a agricultura familiar. Manter a qualidade dos produtos é um dos segredos da família Tiqueleiro para chegar aos 20 anos de produção de queijos com excelência na serra. O prazer de ter a produção do leite, de ter a produção dos alimentos aqui dentro da propriedade e de poder atender o consumidor final com os nossos belíssimos produtos, essa satisfação não tem preço. Então esse é o nosso objetivo, produzir qualidade para atender todos os nossos clientes. Com o trabalho recebendo inúmeras premiações, a Granja Tiqueleiro chega aos 20 anos com reconhecimento nacional. No final de 2022, alcançaram a sexta posição entre os melhores rebanhos leiteiros do Brasil, indicação feita pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. As premiações é, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado e o consumidor faz essa associação. Então produtos reconhecidos vindo de animais que têm um reconhecimento de uma genética associam com um produto de qualidade. Então isso é muito importante como uma forma de divulgação direta e isso fica perpetuando ao longo dos anos como a Associação de Produtos de Qualidade tem sempre uma menção. Ao longo dessas duas décadas, a evolução tecnológica foi enorme. Hoje, a granja produz aproximadamente 5 mil litros de leite por dia, com todo o processo de ordem arrobotizado. As coisas mudaram muito, a tecnologia veio para auxiliar muito, desde a lavoura, a produção das foragens, dos sistemas de ordenha, a genética, tudo isso avançou muito, então permite que com as mesmas áreas de terra que se tinham lá atrás, hoje se produz muito mais leite e aí se consegue produzir muito mais queijo com as mesmas áreas. E o que vem pela frente no futuro é uma incógnita, não se sabe até quando vai avançar, mas sem dúvida não vai parar de avançar. E a extensão rural sempre esteve presente na orientação e na parceria com a família, desde antes da inauguração da agroindústria. Aqui na nossa unidade operativa de Carlos Barbosa, a gente prima pelo acompanhamento de todos os passos que uma agroindústria pode dar ao longo dos anos de vida. Não só no início, não só nas fases de transição, mas como também quando a agroindústria chega numa situação que ela pode servir de exemplo para outras que virão. Esse é o caso da Granja de Queleiro, onde durante anos tiveram acompanhamento da EMATER pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias indicações com relação à capacitação em agroindústria, capacitação em cursos, como também tecnificação da lavoura e renovação de rebanho, que serve sim de um sucesso muito grande para que sirva de exemplo para as próximas agroindústrias, não só aqui de Carlos Barbosa, mas também do Estado. E o Rio Grande do Sul tem muito que avançar ainda na qualidade dos produtos. Tem produtos de altíssima qualidade? Sim, tem. Mas o leque é muito grande ainda para se aumentar. E esse é o papel que a EMATER está fazendo, levando a extensão para as pequenas famílias, para que seja produzida qualidade. E isso tem que ser um foco principal. E produzir a matéria-prima também é muito importante. Que você comprar a matéria-prima de um terceiro, não que ele não vá fazer com qualidade, mas você perde um pouquinho o foco. E a história continua, agora com um olhar no passado e um pé no futuro. A Granja Tiqueleiro está organizando um museu e uma rota do queijo e vai lançar ainda este ano mais um produto. Esse ano mesmo eu já vou lançar mais um novo tipo de queijo. E a ampliação faz parte, quando nós iniciamos lá 20 anos atrás, com 5% da produção que se processa hoje e nunca imaginava chegar no tamanho que se está hoje. E daqui a 20 anos, acho que não vai ser diferente. E a produção de queijos está no DNA da família. Começou com o tataravô de Daniel. E é na família que está o suporte para que esses resultados venham acontecendo. Às vezes só uma família quer fazer esse processo e não é fácil. Não é fácil porque são muitos pontos que tem que ser cuidado. Você viu desde que nasceu a terneirinha até o queijo sair lá na ponta, quantos são os detalhes. E às vezes só o marido e a mulher cuidar de todo esse processo e não é fácil. Aqui tu está com o teu irmão, né? Que te ajuda. Meus pais, a minha esposa, toda a família. Um quadro de colaboradores de excelente qualidade que ajudam em todo o processo. E quem faz a receita de hoje para nós é a matriarca da família, Dona Terezinha Tiqueleiro. Vamos ver com quem realmente entende de queijos como fazer essa delícia para se consumir principalmente no inverno. O queijo é um ingrediente que está presente em todas as culinárias, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, como nós estamos conhecendo a queijaria Tiqueleiro, a Dona Terezinha, que é a matriarca da família, vai nos mostrar como fazer um fondue de queijo, né, Dona Terezinha? Isso. Que queijo nós vamos usar e como é que a gente vai fazer esse fondue? Nós vamos usar o queijo gruyere, depois o vinho e depois o amido de milho para engrossar. Vamos à receita então, Dona Terezinha? Vamos. Então, temos 650 gramas de queijo gruyere e 250 ml de vinho branco seco. Então, vamos ao fogo. É fogo baixo, Dona Terezinha? Não é fogo alto. Até ferver. Até levantar a fervura. Esse queijo, ele custa muito a derreter, Dona Terezinha ou não? Tem um que derrete, aqui está derretendo mais rápido. Não, ele derrete. Com a fervura ele já derrete. Agora está quase no ponto. Ele está fervendo e vai derreter todo o queijo. Ele tem que derreter para depois colocar o amido de milho. Enquanto o queijo está chegando no ponto, lá no fogo, Dona Terezinha, a senhora vai fazer o que? Eu vou pegar as duas colheres de amido e vou diluir em água fria. Para diluir, tem que botar e mexer, mexer sempre até ficar tudo líquido. Vamos diluir bem o queijo. E vamos colocar o amido de milho. Tem que ficar bem cremoso. Está pronto, né? Agora vamos degustar. Denise, nós temos vários tipos de queijos aqui que harmonizam muito bem com esse fondue. Que queijos são esses? Aqui para harmonizar com esse fondue, nós temos o queijo gruyere, que foi feito à base do fondue também. Temos o queijo prato, o queijo colonial, o queijo parmesão, o queijo golda e o queijo temperado com manjericão. Ok, vamos à degustação então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto